Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu ao novo seu lugar, venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade Eterno. Ao Deus o lúdico e briludemos alegria e louvor. Amém. Amém.